Depois de mais de dois meses utilizando o Galaxy A30, o que eu tenho para falar sobre ele para vocês que estão interessados em comprar esse smartphone? Bom, eu vou contar mais alguns detalhes sobre ele a seguir, confere só. E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone. Eu estou aqui com o Galaxy A30 em mão, já venho utilizando o aparelho, já está em minhas mãos há mais de dois meses. Então eu posso falar com toda certeza um pouco sobre esse smartphone. Vocês que estão considerando comprar o smartphone, inclusive ele atualmente está na lista do top 10 dos smartphones mais procurados hoje aqui no Brasil. Assim como outros modelos da linha A, como o A50, o A70 da Samsung, outros aparelhos da Xiaomi como o Redmi Note 7, um da Motorola também como o One Vision e o Moto G7 Play. Esse aparelho também está no top 10 dos smartphones mais procurados. Então é por isso que tem muita gente considerando comprar esse smartphone. E a propósito, toda essa linha A da Samsung tem chamado muita atenção dos brasileiros, por causa do custo-benefício, características bem interessantes. A princípio, o que se destaca mais nesse smartphone é a questão da capacidade da bateria, a tela Super AMOLED, que é uma das melhores telas para smartphone hoje em dia. Um processador mediano, intermediário, que consegue rodar a maioria dos jogos. Na verdade, todos os jogos disponíveis na loja de aplicativos, ele consegue rodar tranquilamente. Só não vai conseguir rodar no gráfico máximo, né? Nas configurações, quando você fazer ajustes ou modificação dos gráficos em determinadas ocasiões, o jogo não vai rodar. Mas na configuração pré-determinada para o smartphone, ele roda tranquilamente. Pois bem, pessoal, o que eu tenho para falar sobre esse aparelho, né? Vocês podem notar que é um smartphone muito interessante. Ele tem um sensor biometria aqui atrás, que inclusive é um sensor que está posicionado mais acima do aparelho e não centralizado. Geralmente eu tenho que esticar um pouco meu dedo até alcançar o sensor de biometria. Mas ainda assim, só por ter um sensor de biometria, já é muita coisa para você poder desbloquear o aparelho facilmente. Coisa que está presente na maioria dos smartphones hoje no mercado. E vocês podem notar também o sensor duplo de câmeras aqui, né? Uma câmera ultra-wide, uma câmera padrão. Inclusive, essa câmera ultra-wide me chamou muita atenção, porque é aquela câmera com ângulo bem aberto, que eu consigo fazer fotos muito bacanas. Principalmente se eu for para determinadas, sabe, aventuras. Então ele é bom para enquadrar mais objetos em uma foto só. Outro destaque do aparelho é essa questão dessa tela aqui super AMOLED, que é uma tela que deixa o preto bem preto. Sabe aquela tela que chama realmente muita atenção? As cores das imagens exibidas ficam com um contraste mais elevado, saturação mais elevada. Coisa que muita gente se agrada. E vocês podem notar também que é uma tela muito grande, né? Uma tela interessantíssima, né? Por causa do tamanho, as bordas são bem reduzidas aqui. Tem apenas um notch aqui no topo da tela para alocar a câmera frontal, que também é uma câmera interessante. É uma câmera OK, não é uma câmera... Nossa, mano, que câmera do caramba! Não, é uma câmera OK por se tratar, até mesmo, de um smartphone intermediário. Então você não pode exigir muito de um smartphone como esse. Mas ainda assim, eu gostei muito dessa configuração de câmera, né? Pelo menos o software de câmera desse aparelho. Porque mesmo na câmera frontal você consegue tirar fotos com o ângulo mais aberto. Ele tem duas configurações, dois ajustes de fotos. A câmera padrão e a câmera com o ângulo um pouco mais aberto. Porque às vezes você tira foto com mais pessoas, então você precisa de uma abertura maior da câmera. Eu realmente não sei como a Samsung consegue fazer isso. E isso está presente na maioria dos smartphones da Samsung. Coisa que poucas empresas conseguem fazer. E vai eu aqui falando do smartphone. Esqueci de mostrar o que é que vem dentro da caixa, né, pessoal? A caixa dele é esse aqui, né? Que na verdade já tem tudo aqui que eu tirei. A caixa dele vem o quê? O adaptador, né? De carga. Que é padrão, né? 10 watts, aproximadamente. Uma carga rápida. O cabo USB tipo C, que é muito interessante. Você pode plugar no smartphone tanto de um lado quanto do outro. O fone de ouvido que é meia boca. É um fone de ouvido. É, só para não dizer que não colocou um fone de ouvido. E vem a pinça também para remover o slot SIM. Os guias e manuais de instruções também. E ele vem também com isso aqui, pessoal. Porque esse smartphone, ele tem TV digital e rádio FM. Então você pode utilizar. Geralmente você vai necessitar desse cabinho aqui para utilizar a TV digital do smartphone. Que inclusive eu moro no interior da Bahia, então ela não pega com perfeição aqui. Não vou nem mostrar para vocês, mas já estou passando para vocês essas informações de que o aparelho pega rádio FM e TV digital. Outra característica que chama muita atenção nesse aparelho é a questão da capacidade da bateria. Que são de 4.000 mAh. E eu não sei como a Samsung conseguiu fazer isso. Porque vocês podem notar, deixa eu chegar bem perto aqui. É um smartphone bem fininho. E ainda assim tem uma bateria de capacidade de 4.000 mAh. Eu realmente gostei do trabalho que a Samsung fez nesse smartphone. Porque realmente é de despertar o interesse da galera. Com relação ao software, uma das coisas que chama muita atenção no software do smartphone da Samsung é essa nova interface de usuário da Samsung chamada de OnWire. Ela está em uma versão, vai receber novas atualizações com modificações. Mas é uma interface muito completa, pessoal. É uma interface que tem todos os ajustes ali, muitas funcionalidades nativamente. Recursos que dispensam a necessidade de você baixar aplicativos de terceiro. Sabe aquelas coisas de, para ter mais funções no seu aparelho, você precisar baixar aplicativos na loja de aplicativos. Então, como é uma interface modificada, ele tem muitos ajustes, muitos recursos nativamente. Como é a questão de utilizar dois aplicativos simultaneamente, só que tem recursos a mais dentro disso. Porque na maioria dos smartphones você consegue fazer isso também. Só que tem recursos a mais. Então a Samsung, sabe, ela vai entupindo de recursos. A Samsung é dessas. Tudo que ela puder colocar no smartphone, ela vai modificando, vai incluindo esses recursos nativamente no smartphone. E de forma geral, é uma interface que tem agradado muito a galera. Eu não vejo ninguém criticando. E um dos recursos nativos do aparelho é a questão de você poder capturar imagens da tela do smartphone, sabe, prolongadamente, sabe. Você captura a tela do smartphone, mas aí vai descendo, né, e vai transformando todas as capturas em uma imagem só. Ao invés de você ficar passando página por página e cada uma você tirar uma captura de tela. Então são recursos nativos que a Samsung inclui no smartphone. Outra coisa interessante também que chegou antes mesmo do Android 10, um recurso que só está chegando agora no Android 10, que a maioria dos smartphones nem recebeu essa atualização ainda, é o modo noturno nativamente. Então, quando a Samsung lançou essa on-eye, ela já trouxe alguns recursos nativamente. Como é a capacidade de transformar o aparelho e colocar ele já no modo noturno. Vocês podem ver aqui que a seção de configurações já está tudo preto, sabe. Antigamente era tudo branco, então você pode deixar isso tanto branco quanto preto. Eu particularmente gosto muito de utilizar os smartphones com essa interface, porque me ajuda na visualização, já que eu tenho sensibilidade à luz. Então, geralmente, eu utilizo muito os smartphones aqui com o nível do brilho bem baixo ali para não incomodar os meus olhos. Então esse modo noturno me ajuda bastante. Sim, Anderson, mas hoje você está falando só bem desse aparelho e não tem nenhum ponto fraco não? Olha só, pessoal, o ponto fraco desse smartphone, eu não creio que seja um ponto fraco para vocês, mas para mim, que eu sou muito exigente com relação aos smartphones, eu achei um ponto fraco. É a questão do alto-falante dele. O alto-falante dele não é tão potente, sabe, não é tão alto assim. E apesar de ser um único alto-falante, né, uma saída de som que só é aqui embaixo, alguns dos smartphones, vocês podem notar que tem alto-falante estéreo, tem duas saídas de som, não é o caso desse. Esse, apesar de ter um único alto-falante, ele é baixo, ele não é realmente, não me convenceu, sabe. Na hora de capturar vídeos, inclusive em determinadas situações, se o som estiver muito intenso, sabe, ele não mostra a qualidade real do áudio que está sendo reproduzido ali, sabe. Parece que é um áudio, é como se o microfone não fosse de ótima qualidade. Claro, quem liga sons, né, gravando vídeo, falando, é normal. Mas tem situações que a música está ali tocando e você quer ver a qualidade do som, quando você grava o vídeo e mostra para alguém, não é aquela qualidade real que estava mostrando ali. A galera entende que música é aquela que estava tocando, mas, por exemplo, você não vê a emissão dos gráficos, sabe, com aquela potência. Primeiro que os microfones não são tão bons para capturar o áudio ali. E segundo que os alto-falantes não são estéreos, não são potentes. Então você não vai ter um conteúdo final de ótima qualidade. Embora a gente esteja falando de um aparelho, o quê? Intermediário, né, que custa cerca de mil, mil e cem reais. Então não dá para também ser muito exigente por causa dessa questão. Porque como é um smartphone intermediário, a fabricante se sente obrigada a economizar em alguns pontos. Mas é aquela coisa, o aparelho tem os seus pontos fortes, mas também tem os seus pontos fracos. E essa é a gravação de vídeo, pessoal, através do Galaxy A30, resolução Full HD, com qualidade até boa, viu? Também vai depender muito da iluminação, né? Estou com uma iluminação boa aqui, que eu utilizo para gravação de vídeo. Dá até para mostrar os meus cabelos brancos aí, ó. E a falha do meu cabelo, né? É, qualidade boa, né? O áudio bacana também. É, fiquei surpreso aqui, viu? O legal é que essa câmera frontal, ele tem um filtro, você pode utilizar esse filtro quente, que aumenta um pouco a saturação das imagens, mesmo em vídeo. Você pode utilizar tanto para fotos, quanto para vídeos. Que é um recurso interessante desses aparelhos da Samsung. Pois bem, pessoal, então esses são os meus comentários acerca do Galaxy A30, né? Depois de dois meses utilizando o aparelho, e depois de dois meses tendo o aparelho aqui em minhas mãos. Esses são os meus comentários acerca do smartphone. Se eu esqueci algum detalhe sobre ele, deixa nos comentários para me ajudar e para me alertar nos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. E até a próxima.